Rapaziada, é o seguinte, vocês sabem que eu sou mais divertido, eu gosto de ficar fazendo piada Nesse vídeo, nesse primeiro gameplay, eu ainda tô muito travado, que é a primeira gameplay Devagarzinho eu vou melhorando e o objetivo dessas gameplays é a gente fazer rir A gente rir do início ao fim Essa aqui tá um pouquinho mais séria, me peço perdão Mas vai lá embaixo e comenta o que vocês acharam dessa gameplay E aonde principalmente eu posso melhorar, fechou? Muito obrigado e agora bora assistir o vídeo até o final Fala rapaziada, começando o primeiro vídeo de gameplay aqui do canal Eu já gravei na verdade explicando como é que eu jogava COD e tal Mas eu tô querendo entrar nessa vibe de gameplay, trazer conteúdo pra vocês todo dia Diferente de Carl E aí eu falei, mano, eu vou criar, eu vou colocar no canal da Dub Brasil E aí quem não gostar, se vocês acabarem pedindo pra mim Dub, faz um canal só disso, eu vou criar um canal só pra isso Se não, se vocês gostarem, eu vou manter aqui nesse mesmo canal da Dub Brasil, fechou? E mano, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu jogo, tá? Eu jogo, esse jogo aqui é o Forza Horizon 5 Eu jogo no manual, eu jogo sem nenhuma assistência quando eu estou correndo Esse aqui é meu GTR mesmo Essa versão aqui tá valendo 20 milhões, é um dos carros mais caros do jogo Além de ser lindo, né? Montei esse carro aqui muito bom Ficou bem legalzinho E aí eu vou dar uma volta com vocês Eu vou comprar um carro, eu vou tunar esse carro E depois amanhã sai um vídeo dando rolê com esse carro, fechou? Então é isso aí, bora dar o nosso rolezinho Bora lá comprar um carro novo Rapaziada, já estamos a caminho aqui Eu vou deixar um pouquinho em silêncio pra vocês A minha fala Pra gente poder aproveitar o ronco do carro Poder curtir a viagem de GTR, fechou? Querendo ou não, também tem um ronquinho legal Caralho, velho Mó briga da porra aqui Caralho, velho Arrombaram Em 400 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Em 200 metros, curva à direita Curva à direita Você chegou ao destino Essa aqui é a casa que eu mais uso, mano Eu tenho todas as casas do jogo já Faltam duas só Mas tipo, porque não tem vantagem nenhuma Acabei não comprando Mas eu tenho todas as casas do jogo Bom Bora comprar nosso carro, rapaziada Chega de enrolação Vamos lá Eu já tenho na cabeça o carro Porque Pra quem não sabe, é novato aí No canal sou eu O Brasil E o Japa E ele é apaixonado Absurdamente apaixonado Por Golf GTI E aí Eles lançaram o Golf GTI Na verdade o Golf R, né Quatro portas Como vocês estão vendo Esse aqui é o Duas Portas 2014 Esse aqui é o 2021 MK7,5 Mano Maravilhoso É um Golf Não precisa nem falar, né Vamos montar ele aqui agora Eu não vou mexer na cor agora Vou pegar uma Gostei desse laranja aqui Vamos montar ele no laranja Mas pra gente montar o carro primeiro, tá Vamos começar o que? Performance ou estética, hein Vamos Vamos performance Performance Tem que ser algumas coisas legais Alguns segredos que esse carro tem aqui Pra quem não sabe O Golf R Ele é um Ele é uma A versão mais top que tem do Golf Ele é 4x4 Meu Câmbio da SG Ele é bem mais potente Ele tem N coisas mais legais Do que o Golf GTI Normal, por exemplo, né Se você olhar O painel do Golf MK7,5 Que já é painel TFT O painel digital O painel em si, mano É idêntico Olha o iMotion ali Que da hora Ai não É da SG É automático A gente tem aqui A entrada 12V Aqui pra carregar celular Essas coisas Tem aqui também o Como é que é o nome? Frente de mão eletrônico Controle de estabilidade Ali O parque assist A multimídia O pisca alerta Que a gente vai usar na hora De dar bem a enganar a galera Interiorzinho Com banco de couro Podia ser um camurça Essa é bem mais bonita Mas é isso Bora Bora mexer no carro Ah, é verdade Vamos ver o ronco do carro Vê não, né Vamos ouvir o ronco do carro É, o ronco do carro não é bonito não Mas vamos lá O que a gente tem aqui Motorzinho PSR É, rapaziada Vamos mexer no normal Que a gente vai mais rápido Primeiramente Personalizado Qual que é o segredo Galera, desse carro? A gente tem esse aqui, certo? É o ronco dele É um ronco bem estranho A gente tem 1.6 rally Combina nada Ficou horrível E aí tem esse daqui Ó, vou mostrar o de trás aqui pra vocês É esse, rapaziada Por que que eu coloquei esse motor? A gente tá falando de um motor do... Do RS3 Então a gente tá da TTRS, né Que é 2.5 cilindros E é esse motor que a gente vai colocar nesse carro A gente tá com o Golf R Que a gente vai chamar de Golf GTI, tá? Então o Golf GTI Com motor de Audi TTRS Vamos fazer uns upgrades nela aqui Quantos cavalos que ele tá? 280 cavalos Pra 47 kg de torque Ok Filtro esportivo Básico Vamos fazer o escape, né? Mano, eu vou no ronco original No escape original Tá muito mais bonito Colocar o intercooler, né? Pra dar um... O ronquinho mais gostoso no flutter Mano, olha isso O carro vai pra 450 cavalos Só com turbo único Vou aumentar a cilindrada também Pra ganhar um pouquinho mais de potência Eu queria chegar nos 500 cavalos 450 cavalos de roda Vamos mexer nos bicos Que vai Aí Já tamo com o nosso motor pronto, rapaziada Agora a gente tem a questão do freio O freio tem esse aqui que é o original A gente tem os freios Que eles chamam de freio de rua Que é uma pastilha um pouco menor Um disco um pouco maior A gente tem aqui o freio esportivo Que são os perfurados E o de cerâmica Só que, cara Eu gosto muito mais do esportivo Ele é muito mais bonito Suspa Socado, né? Não tenha dúvida, né? Golfo tem que ser baixo Não vou colocar a barra Vamos aliviar o peso um pouquinho Ó o peso do Jetta Pronto Transmissão, rapaziada Eu vou melhorar a embreagem Por quê? A gente tá falando de um carro Que tá Stage 3 É um Golf GTI Stage 3 Já Ele A gente vai acertar ainda Algumas coisas nele Na questão de suspa e tal Mas é um Golf GTI Stage 3 Com motor de áudio TTRS Então é um motor muito forte, mano Pra gente ficar moscando Aí o que que é o tetraflético Mais sexy do Brasil Vou fazer? Vou melhorar a embreagem Pra ele não patinar O câmbio Eu não vou mexer A gente sabe maravilha que é Não vou mexer no diferencial também Vamos pras rodas Vamos colocar um semi-sleak Colocar um Neova Pneu largo Tem que ser tala larga Largo tudo Para o 19 a gente tá usando Vamos ver agora a roda Tem muita rodinha legal aqui A gente tem a Zenkei Aqui tá legal Essa daqui tá legal Essa daqui tá legal Essa aqui o legal É que ela tá Essa Race em Fórmula HP LP4 Sei lá Ela mostra mais o freio Né mano? Tá bonito Essa aqui também mostra Mas É, vamos com essa aqui Acho que foi o que eu gostei mais Tem que colocar o espaçador Via de regra O bagulho fica bem mais bonito Bem mais fit, né? Tá vendo? Ó o vão que tem Você coloca aqui Ele abre Fica bem mais legal De estética Esse carro tem opção Ele tem o para-choque Acho que é do R400 Esse aqui, né? É do R400 Tem a frente do Golf R400 Do Golf GTI Tem esse VARES aqui Que ele é Um pouquinho diferente E é só com o speeder lateral E o de baixo O que eu mais gosto É real e original Então eu não vou mexer Aerofólio A gente tem só essa pontinha Esse que é um pouquinho Mais compridinho Deixa o carro Mais bonito Esse aqui Que dá vontade de vomitar De tão feio Mas vamos aqui Vamos de VARES Que é com certeza O mais bonito Tá vendo que ele não é 100% reto Ele vem na lateral E aí Tá até onde tá aparecendo Aí o zoom E ele tem uma quedinha Pra cima Na parte de carbono Ali É bem legal Para-choque traseiro Aí que tá Rapaziada Esse para-choque é bonito Só que ele Fica com O aerofólio Como é que fala? Com escapamento no meio Escapamento no meio Pra mim Principalmente no Golf GTI É muito feio Parece que é um culto Tá vendo? Parece Então tipo É o carro Que tem o bagulho Bicão assim Vamos ver Aí a gente tem Outro para-choque Que é esse VARES Que eu acho maravilhoso Só que ele é estendido Ele é muito pra fora Eu também não gosto Então nessa opção Eu vou deixar no original Aqui tem que colocar Aquela entradinha De capô Que fica bonita Nesse Golf E as saias laterais Só tem essa opção Mas as duas Ficam bem legais E aqui a gente montou A parte já Que dá para mexer No carro De aprimoramento Rapaziada Que aí é Motor Suspensão Que precisa usar De freio Que precisa usar De câmbio Pneu Roda Esse foi o setup Que eu escolhi Para o nosso Golf GTI Agora vamos para o design E pintura do carro Lembrando que amanhã Vai sair o vídeo Dando um rolê Com esse carro A gente vai dar um rolezinho Curto hoje Mas Nossa senhora Velho Olha esse Golf GTI Branco Que coisa mais linda Bicho A gente tem o vermelho Clássico Do Golf GTI Que é o sonho Do Gabriel O japonês Do Japa Tem esse açaí Aqui Não é feio Mas também Não Não acho top Amarelo Acho maravilhoso Golf GTI Amarelo Nossa Olha esse verde Uma roda branca Velho Ia ficar tesão demais Esse azul petróleo Do jogo Se eu colocar Para andar na rua Para quem joga Forza Sabe que muda Deve ter mudado Mas eu não vou Usar essa cor Não Vamos ver um Vermelho Já sei rapaziada Eu vi uma vez Um Golf GTI Azul bebê Velho Azul bebê Tinha ficado Muito bonito Muito bonito Ah verdade A gente tem Também a opção De colocar O Illusion Da Autac Autac lançou Uma cor Exatamente essa Como você está vendo Dependendo de onde Você olha É azul Dependendo de onde Você olha É verde Tem até um Golf Tem um Golf Na parte da Autac Só que não é com O Illusion Green Blue É com O Green Purple Se não me engano Que é o roxo e verde Acho que era legal Mas vamos para o azul Vai que eu estava Querendo ver Nossa já sei Eu estava aqui Lembrando Lembrei agora rapaziada Eu tenho uma Audi RS3 De Drift Montava para Drift Que ela é Um vermelho Mas é um vermelho Mano Bem diferente E é tipo Meio que um vinho Tá vendo O que vocês acham Pra mim Tá maravilhoso Combina muito Com o Golf GTI Não é um vermelho Clássico Ele é bem metalizado Ele tem tom mais escuro Dependendo de onde Você olha Se a gente pegar aqui O capô A gente pode colocar Fibra de carbono Tem um amigo meu O GTI 100 Pops É o Instagram dele Ele montou um GTI 100 Pops Obviamente É o Instagram dele Mas ele colocou O porta-mala de carbono Vou te falar Meu Eu gostei Eu realmente gostei Do capô de carbono Mas Eu vou deixar Eu acho que o original Ficou mais bonito Era o fóreo Pinta inteiro Pinta Dá pra gente colocar Um carboninho aqui Já que a gente quer Colocar um carbono O que vocês acham Rapaziada Era o fóreo de carbono Nossa Tá tesão Vamos pra roda Rapaziada A roda Eu sou meio chatinho Eu também gosto De fazer as minhas Próprias cores Olha o efeito Que deu Rapaziada Meu Deus Do céu O carro tá maravilhoso Tá maravilhoso Olha esse freio Olha essa frente Não Tá tesão Tá tesão O freio A pinça de freio Dá pra gente colocar Igual a galera coloca Uns amarelo Coisa que chama atenção As cores Da Hot Wheels Também ficam legais Porque elas dão brilho Na hora que bate reflexo Nossa Dourado Dourado Esquece Olha isso Meu Deus É o Golf GT Mais bonito Do Brasil Vocês sabem Que eu adoro Essas coisas De mais isso Mais aquilo É Puta agora Coloca isso Filme ou não A lacradão Eu gosto de aquário Mas lacradão O Golf Fica tão bonito Bom Terminamos a segunda parte Vamos pra parte Agora de Adesivo A gente vai colocar Adesivo Se vai Se não vai Se a gente faz Algo mais clean Mas o carro Tá muito legal Rapaziada De verdade Como o Golf GT A gente sabe Que a PR É o santo grau Vamos ver O que tem De a PR Para a gente Colocar no carro Essa aqui Ficou bonito Pra colocar Ele do lado Na porta Também Eu gostei O fato é que Ficou meio Por cima Ali Mas tudo bem O jogo Tá meio bugado Vocês perceberam Isso rapaziada Tá bem bugado Na verdade E tá aí rapaziada Finalizando Nosso primeiro carro Aqui Nosso primeiro gameplay Esse foi nosso Golf GT Eu montei alguns Aqui ia ficar muito longo O vídeo Acabei montando Eu mesmo Powered by APR Coloquei o simbolozinho No Golf GTI Coloquei uma faixazinha Ficou meio de quebrada Ficou Mas mano Eu não sei Eu olhei assim E eu gostei Tá Eu já fiz também O setup De preparação dele Vou até mostrar Pra vocês aqui Tanto o design É meu Porque se você Clicar aqui Não fosse Ele sairia O aprimoramento A tunagem Também foi toda minha Joguei ele Com a bola no chão Tá o mais baixo possível Mudei o amortecimento Coloquei ele mais duro Mexi na aerodinâmica Na aerodinâmica Quando chega a mexer É pouca coisa Mas beleza Vamos só dar um rolêzinho Com o carro agora Bem leve Pra gente ver como que ficou Mas o rolê mesmo Vai ser amanhã A boa noite Se vocês gostaram, rapaziada Comenta aí Se vocês querem ver o acelerando esse carro aqui Me dá um toque Esse é o nosso Golf GTI Estágio 3, mano O bagulho tá muito tesão Tá com o bagulho de Supra O flota de Supra Que da hora, velho Gostei muito do resultado desse carro Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam O que dá pra melhorar, se eu mantenho ou não mantenho Essa série aqui no canal Se eu crio outro canal, peço muito que vocês vão lá no comentário E façam esse tipo De resposta a mim Pra eu saber o que fazer, se vocês querem Principalmente, se vocês querem que eu faça tudo Nesse canal aqui, vai colocando tudão Assiste o que vocês quiserem Ou se vocês querem que eu crie um canal só de game Pra poder postar todo dia lá, fechou? Vai ter todo dia vídeo de gameplay, se inscreve aí no canal Tamo junto, beijo teto e obrigado por me acompanhar E amanhã eu vou se livrar desse monstro 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 Obrigado.